Tem um amor puro e verdadeiro É playboy, é bom companheiro Brotinho e chuto, um amor Mas não me liga, que horror Com essa patinha eu vou Um laço cor de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Passar devagarinho e o broto conquistar Ele usa lambreta e é tão veloz Se passa na corrida, perco a voz E fico desejando, ó meu Deus Que ele caia bem nos braços meus Um sapatinho eu vou Um laço cor de rosa, enfeitar E perto dele eu vou Passar devagarinho e o broto conquistar Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Rede de Olhares Que inicia ao vivo agora pela UxTV Nós que somos um canal de identidade E também parceiros do Canal Futura Iniciamos o programa de hoje Com a apresentação do grupo de danças da ISMEL Secretaria Municipal de Esporte e Lazer E o nosso assunto de hoje Interessa a muita gente Afinal de contas Quem nunca se perguntou Quando nós nos tornamos velhos Alguma vez você já se achou Velho demais para aprender Ou para fazer alguma coisa? Ou jovem demais para isso? Então acompanhe o nosso programa Pois esse é o nosso tema de hoje Você que está em casa nos assistindo Pode participar do programa, não é mesmo, Melina? Todos estão sempre super bem convidados Através dos nossos canais de interatividade Então através do nosso Twitter No arroba UxTV Na nossa fanpage lá no facebook.com Barra UxTV E no nosso telefone 3218-2194 Claro, a nossa área é 54 E aí, Verônica O termo ficar velho Não é muito bem aceito pelas pessoas, né? Ter mais de 60 anos Já não é mais sinônimo de estar velho Bom, antes de mais nada Boa tarde a todos Obrigada pelo convite E acho que queria começar cumprimentando A UxTV por estar discutindo esse assunto Que eu acho que a sociedade precisa sim Estar repensando, falando constantemente sobre isso A gente está falando de um tema que faz parte da vida de todos Que é o envelhecimento humano E o envelhecimento humano não é só para o velho Desde que a gente nasce A gente já começa a envelhecer Só que a gente não se dá conta disso Porque a gente começa a olhar uma vida toda que tem pela frente Muitos ganhos E não pensamos no envelhecimento Existe uma idade em que nós nos tornamos velhos? Não Acho que não Não? Não Eu acho que não É a cabeça mesmo Eu acho que o que equivale é o espírito jovem Quando tu começa ficar em casa assistindo novela de tarde Eu acho que é quando tu está velho A velhice está mais no conhecimento Se ganha no transcurso do tempo Mais a sabedoria do que o corpo em si É um envelhecimento Eu acho que sim Acho que conforme tu vai pegando algumas responsabilidades Acho que talvez para mim Principalmente a partir dos 30 O pessoal pode ter idade avançada Mas tem uma mentalidade jovem Não diz assim Ah, eu estou velha Mas diz Ah, eu vivi um monte Eu tenho história para contar Para mim o meu espírito é sempre jovem Sempre foi e sempre será jovem Só que é muito relativo isso aí, né? Tem pessoas com 40 com a mentalidade de 12 E 12 com a mentalidade de 40 O próprio Papo falou isso aí, né? Que a gente tem que ser jovem sempre Eu acho que não Acho que depende da cabeça de cada um Eu posso ser velha fisicamente Mas ter uma cabeça aberta para todas as inovações Eu sempre vivi a filosofia e as artes marciais em paralelo E claro, por um lado As limitações do corpo São visíveis na medida que passam os anos E a gente Aquelas coisas que conseguia fazer com o corpo antes Não faz mais E essas limitações que se ganha com o tempo no corpo Analogamente a gente vai perdendo Ou essas limitações vão se dilatando na alma Porque como filósofo, como buscador da sabedoria Acho que fica fácil de ver que o tempo, a experiência de vida Concorre a favor desse anseio por conhecimento que o ser humano tem Eu não sei o que faz elas buscarem mais jovens Talvez aqueles sonhos não conquistados, né? Porque eu vejo assim Eu sou professora, né? Eu trabalho com língua inglesa E eu vejo assim, quando eu recebo meus alunos Eles têm muita vontade de estudar Eles têm muita vontade de aprender Eles querem, talvez, compensar uma época em que Esses nossos alunos de agora Na época deles, eles não podiam estudar Não tinham tantas possibilidades Era uma outra sociedade Em que não havia tanto curso de inglês por aí Não havia As mulheres, elas trabalhavam bastante Tinham seus filhos Não havia aquele costume, aquele hábito De sair de casa para estudar A gente vai conferir uma matéria que foi produzida pela nossa equipe de reportagem Quem olha não diz Mas são mãe e filha E mais ainda Mãe e filha se preparando para sair juntas para uma festa Rosângela tem 42 anos Se divorciou há quatro Desde lá, a proximidade com os filhos só aumentou No começo foi meio estranho Mas ela andava meio deprimida, meio em casa E ela se enturmou muito rápido com nossos amigos Então em pouco tempo, todo mundo chamava ela de mãe Ficou assim, e a mãe para cá, e cadê a mãe? E a mãe vai sair com nós E a mãe sempre foi uma pessoa bem extrovertida Ela mudou muito depois da separação Ela sair com nós ajudou ela a superar Sabe essa fase? É diferente, né? Do que tu sair com uma pessoa da tua idade Com casais Que não era acostumada a sair É muito diferente Com eles, assim, nossa É diversão pura, né? Eles não param um minuto, né? Então é uma coisa bem bacana Kellen, amiga de Ariane e parceira de festas Acabou sendo adotada pela família Até a minha mãe Tem até ciúmes Porque às vezes sem querer Eu comento Ah, porque a mãe, não sei o que Vai fazer tal coisa E a mãe já me olha com uma cara de ciúmes, né? Porque eu estou chamando a outra de mãe Mas é bem bacana, assim, a relação com ela Ela é bem amiga mesmo A psicóloga observa que as relações mudaram Mas a hierarquia dentro das famílias ainda se mantém Acho que o cuidado que a gente tem que ter Quando a gente fala em inversão de papéis É a rigidez e o tempo de permanência nessa inversão de papéis Porque é natural que em algum momento Aquele que recebe o cuidado se torne o cuidador E em algum momento aquele que é o cuidador Fique no papel de estar sendo cuidado Então a minha grande preocupação é O tempo de permanência neste papel Porque tu não deixa de ser mãe Tu não deixa, acho que tu tem que ser mais amiga do que mãe, né? Eu acho que é esse fato, assim Não tem aquela regra, assim Bah, porque eu sou mãe, eu tenho que mandar Eu tenho que, né? E ele tem que obedecer Eu acho que é mais ser amiga deles Tu confiar neles e eles confiar em ti Posso dizer que a gente tem a família maloca Mas a gente é unida E a gente está super bem E não é por isso que desvirtuou nós Essa questão da intergeracionalidade é muito importante, sim Mas eu vejo mais como um momento de cumplicidade Entre o que a pessoa de mais idade pode estar transmitindo Para o mais jovem e vice-versa Porque o conhecimento independe Pelo que eu acompanho o trabalho com os grupos de terceira idade Independe dessa questão da cronologia E sim do que você tem para oferecer para o outro E o que este outro está disposto a receber Depois que eu me aposentei Então eu passei a fazer algumas coisas diferentes Que era um desejo até reprimido, no caso Certo, que na verdade a gente acaba fazendo coisas que não fazia antes Exatamente O que você passou a fazer? Eu era funcionário público federal, me aposentei E a gente abriu um comércio A gente abriu um restaurante e trabalhamos em família Inclusive com meus filhos Isso traz uma proximidade muito grande Inclusive com os netos Os netos estão lá E isso aí, certamente, o que a professora falou aqui também Traz, assim, a gente uma transmissão De nós velhos para eles, mais jovens E vice-versa Também a gente aprende É constante aprendizado E também o nosso exemplo O nosso exemplo de mais velhos As nossas atividades também A gente se mantendo jovem Por exemplo, eu tenho algumas atividades Que talvez sejam um exemplo O que você faz? Esportiva Eu tenho passeios A gente faz Anda de moto também Anda de moto A Sul Vieira, ela complementa O que o senhor está falando E ela diz justamente Que ser jovem É ter a vitalidade E a cabeça aberta Independente De carregar a certidão de nascimento Eu não me preocupo em nada Com a idade Mas sim com A vitalidade Com o corpo são Isso me preocupa E o que você acredita Que é importante Para a pessoa se sentir jovem Como o Matusalém falou Criar novos hábitos Novas rotinas Grupos de amigos Grupo de amigos São os mesmos Eu acredito que Uma das coisas É interagir com a família Eu tenho dois filhos Então a gente Às vezes viaja junto Joga bola junto Viagem de moto Juntos Vocês viajam juntos De moto O filho também vai Quando vai um Eu ia perguntar Para você Os filhos também acompanham? Sim Quando um vai O outro não Porque tem que trabalhar também Quando a pessoa se aposenta É importante continuar Trabalhando Na sua opinião? Com certeza Enquanto a gente estiver Aprendendo E sonhando E fazendo planos Eu acho que a gente Permanece jovem E conviver também Com a juventude É tudo de bom Você trabalha Com jovens Como é para ti? Você se sente de alguma forma Revitalizada Nessa convivência com eles? Com certeza Com certeza Realizada Porque nesse momento De maturidade De equilíbrio emocional Uma saúde Bem cuidada Estou ainda Estar no mercado De trabalho Estar contribuindo Com uma sociedade Mais justa Com o cuidado Com os nossos jovens É tudo de bom Olha, eu sou muito preguiçosa Nesse ponto aí Mas eu tenho Outras atividades Eu faço Eu faço assim Procuro manter O meu tempo todo ocupado A gente trabalha Tem um restaurante Então a gente convive Bastante com o povo E quando vejo É quatro horas Aí tu já vai pra casa Aquela coisa toda E sempre Agora a atividade física Não me dou Não me dou bem com isso Sabe? Me sinto jovem Feliz Não olho a idade A idade pra mim é coisa Só um número Só um número Ali Tenho Tenho muito Muito como se diz assim Conversa com gente jovem Adulto Gente da nossa idade Aqui Ou mais Respeito tanto a juventude Quanto nós Lógico que pra nós aqui Pra nossa idade aqui A gente tem um pouco mais Uma maneira de conversar Entre nós E com a gurizada A gente jovem de hoje A gente conversa normal Brinca Tenta Tenta chegar perto deles Fazer o que eles fazem Embora não consiga muito Me diga Em que situações você se sente jovem Pra amar Pra manter uma relação feliz Você se sente ainda jovem Disposta pra isso? Eu me sinto disposta pra tudo Olha que maravilha Ótima resposta, né? Pra estudar Pra trabalhar Pra passear Pra curtir o que vier por aí E pra falar um pouco mais sobre o assunto A gente vai conferir uma enquete Que foi feita nas ruas de Caxias do Sul O senhor é velho Para quê? Olha Eu acho que Muito poucos As razões pra eu me sentir velha Nada Não me acho velho Nunca Eu gosto bastante de esporte E às vezes a gente tem dificuldade nisso Tenho 53 anos E me sinto um garotão de 20 Alguma coisa que a minha idade já ultrapassou O senhor não pode fazer Porque a sua idade já passou Então só pra isso seria velho Tipo, brincar Sou muito velha pra brincar Acho que a gente nunca é muito jovem Nem muito velho pra nada, na verdade De repente, se for uma Uma atividade infantil Mas nada que não se possa fazer, né? Tô sempre me aprimorando E sempre fazendo o possível Pra me sentir mais jovem Tu te sente jovem ainda pra fazer o quê? Pra trabalhar bastante Pra viver Curtir Pra tudo Trabalhar Se divertir Estudar Passear Viajar Pra academia Me sinto bem disposta Sou jovem ainda Pra pensar numa profissão Eu sou jovem ainda Pra seguir uma carreira Eu sou jovem ainda Pra sair Fazer festa Todo dia Se eu precisar Eu sou jovem ainda Sou jovem ainda Pra ser mãe Com certeza Dançar Passear Me divertir Interagir Ah, pra fazer tudo O que der Vieira Isso aí Melina Você que foi as suas Fazer enquete, né? Sim E realmente, pessoal É jovem para fazer Tudo mesmo Até através do nosso Canal de interatividade Que é o facebook.com.br A nossa internauta Bruna Costa Eu perguntei Ser jovem é o quê? E ela me perguntou É ser capaz de enfrentar O novo Não ser anacrônico Ter energia Para trabalhar Amar Viver intensamente As emoções Eu quero até fazer Uma pergunta Pra nossa psicóloga Verônica Quando eu fiz Eu fiz as duas Perguntas Juntas Você se sente jovem Para quê? E você se sente Velho para quê? Eu senti Eu senti Que quando eu perguntava Mas pra que Você se sente velho? As pessoas A resposta delas Era quase que Na defensiva Por que esse medo? Eu justamente Em função da imagem Que se tem da velhice Que se criou Da velhice Se vocês separaram Vários falaram Não Eu não sou velha Para nada Eu não sou velha Eu não me acho velha E aí eu lembro A Simone de Bevoar Ela disse que velho Sempre é quem tem Pelo menos uns 10 anos A mais do que a gente Eu concordo Que a idade Ser velho É assim Que nem ela falou A psicóloga Espiritualmente Eu sou jovem Mas Matéria Eu sou velha Porque as limitações Eu não faço quase nada Eu tenho problema de saúde Mas espiritualmente Eu sou jovem Mercedes Mercedes O que te levou A procurar o grupo De danças da Esmel Porque eu Não gosto De ficar parada E aí eu fui E me senti super bem Me senti mais jovem ainda Você se sente jovem Participando do grupo? Me sinto E adoro Dar no meio dos jovens Às vezes até Fico com vergonha Meus sobrinhos Mesmo falam Fico sempre no meio deles Meus netos Aí eu fico tão feliz Quando eles dizem assim Ai, quando eu ficar velho Quero ser igual a tia Quero ser igual Isso me faz muito bem Verônica Qual a importância De fazer um grupo Fazer parte de um grupo Como grupo de danças Que o pessoal participa É importante Para o amadurecimento Da pessoa Em qualquer fase da vida Ou especialmente Quando se passa dos 40 Dos 50 É mais importante Ter amigos É importante sempre Só que quando a gente Está numa vida Assim Adultês Intermediária E muito produtivo Envolvido com o trabalho A gente não sente Tanto a falta dos amigos E a gente sempre Deixa para depois Ah, amanhã eu ligo A semana que vem Eu ligo E o tempo vai passando Quando a gente sai Do mercado de trabalho Mais do que nunca Os amigos vão ser importantes Dança Eu vivo dançando Adoro dançar Com que frequência Vocês se encontram? É uma vez por semana Mas tem 3 grupos E quando a gente Se reúne todos Aí é uma alegria maior E os profis Que são Tudo de bom Esse grupo Acho que tem uns 2 anos Que eu participo No momento Que eu me aposentei Eu me dei O direito De fazer muita coisa De que eu deixei de lado É assim como o pessoal Que já tinha comentado também E como eu tenho Uma boa saúde Eu posso fazer muita atividade Eu faço yoga Eu participo do câmbio De mais grupos De mais grupos De dança A partir de que idade? No projeto Entra com 50 Então a pessoa mais velha Que eu tenho Se eu não me engano Tem 76 Por aí Ela está aqui Não vou falar quem é Não tem problema Se ela quiser Ela se manifesta Mas é legal Porque o pessoal Vem procurar Eu não vejo limitação Eu vejo aquela questão Funcional Se a pessoa está disposta A fazer atividade física Ela não vai ter limitação Ela vai arriscar Ela vai entrar a fundo Para poder superar aquilo Que muitas vezes Ela queria fazer Só que ela comprimiu Eu gostaria de lembrar De que o velho Ele tem um papel Na sociedade E mais tem um papel No imaginário humano E equivale a Representa um modelo de vida Uma série de coisas Que os mais jovens Vão passar Mais cedo ou mais tarde Na sabedoria também E sobretudo se esses velhos Assumem aquele Aquele estereótipo ainda melhor Do ancião E poder contar histórias A maneira dos caciques Dos pajés Que ficam com seus netos Em volta E a despeito de uma tecnologia Nova Que seja mais ou menos Bem manuseada O valor do velho Ou do ancião Ele não pode ser excluído De nenhuma sociedade Não pode ficar isolado E acho que a gente teria Que repensar isso então E até cultivar um resgate Desse valor em específico Que é o valor Do que representa O ser humano Mais velho Para toda a sociedade E em especial Para os jovens Então ok Eu queria só fazer um gancho Claro Nessa questão Do papel do velho Na sociedade O velho tem um papel Que é de ser Um elemento agregador E se a gente for pensar Nas nossas famílias É o almoço de domingo Que principalmente Na nossa região A gente ainda mantém Mas quantas vezes Os tios Os primos Se encontram Na casa dos avós No momento Que esses avós Morrem Muitas vezes Essas famílias Se diluem Então Esse também É um papel importante Que o velho tem De agregar a família Que muitas vezes A gente esquece Mas que é tão importante Então ok Magali Você também É professora da UNT Né? Sim Universidade da terceira idade E como vocês lidam Com esse emocional Dos alunos Quando eles estão Bem dispostos Se sentem jovens Mas tem as limitações físicas De não poder fazer Uma atividade Que gostariam Pois é Sabe que Você me faz uma pergunta De uma área Que eu não estou Assim presente Que é na área física Da educação física Do exercício físico A minha área É mais De sala de aula Mas eu gosto muito De receber esses meus alunos E tentar ajudá-los A se valorizarem A melhorar a autoestima deles Porque o que acontece Com a pessoa Com a medida Que ela vai Digamos Vai retomando Alguma atividade Que ela Ela já se aposentou E agora Ela recém começa A estudar o inglês dela Ela também Que se questiona Se ela tem condições Ou não De aprender E a gente sabe Que aprender Qualquer coisa A aprender É demorado Mas a gente Está ali Ajudando Um colega Ajuda o outro E eles se buscam Muito Eles formam Amizades muito boas Então a gente Lida nesse sentido De motivá-los Alimentar a motivação Deles Porque o aluno Só procura Nosso curso À medida que eles Também estão Com vontade de aprender Então é nesse sentido Ajudá-los A se aceitarem Aceitarem também As limitações Que às vezes A gente quer aprender Mas não é num ano Nem num mês Então as coisas demoram Mas para eles se aceitarem É o que a colega Que a Verônica Já colocou E o professor Ok, obrigada Quero fazer um pingue-pongue Aqui passando Para todo mundo O microfone O que faz vocês Se sentirem jovens Gostaria de passar Aqui para todo mundo Falar alguma coisa Uma atividade Algum gesto No dia a dia O que faz você Se sentir mais jovem Participar do grupo De danças Faz-nos Também Também Eu sempre fui muito ativa Então eu faço dança também Eu canto agora Agora que eu estou Aposentada Desde outubro Então eu posso fazer coisas Que eu não fazia antes Como cantar Que eu já tinha cantado Há muitos anos atrás Que eu nem vou dizer Quanto tempo Então eu faço dança Eu faço yoga Eu cozinho em casa Eu sou dona de casa Também Estou sempre fazendo alguma coisa E o grupo E o grupo de dança Me dá uma alegria Então isso que deixa a gente jovem É a alegria Tá ok O seu nome qual é? É Mara Obrigada Mara Eu gostaria de saber do moço aqui Que é o único homem Entre as mulheres Do grupo de dança Saber de você O que fez você procurar o grupo E o que te faz sentir mais jovem É sempre bom viver em companhia Buscar Dividir os problemas E somar as alegrias Então eu me sinto bem No meio do grupo E gosto de viver o momento Menos o trabalho Então tá Então quero agradecer A presença de todo mundo Aqui no estúdio O assunto tá bem bom Com certeza renderia Muitas histórias Muitas dicas também Mas o programa tá chegando ao fim Então eu vou convidar o pessoal Do grupo de dança Pra fazer a apresentação De encerramento Pode ser? Convidar aí o professor E pro pessoal de casa Que nos assistiu Muito obrigada Nos encontramos numa próxima Música Chega mais pra festa começar No flashback o rock vai rolar Quero um réu, I need some party É sujinho, sinto James D Meu olhar chama seu olhar Me cantei, aconteceu, vim, vim Vem dançar até o sol raiar Relembrar é viajar nos anos 60 Vem dançar até o sol raiar Vem sonhar até o tempo vai voltar Vou sofar no som dos beat boys Vem dançar até o sol raiar Vem dançar até o sol raiar Vem dançar até o sol raiar Vem dançar até o sol raiar